Estamos aqui voltando, deixe uma mensagem para o povo de Conceição do Jacuípe e região. Como nós falamos, fazemos parte de um grande distrito, o nome é Conceição do Jacuípe, mas tomamos conta de grande região, Irará, o braço de Maria Amélia Rodrigues também. A mensagem que eu deixo é que se você, repetindo as palavras do pastor Thomas, quer conhecer mais um projeto, nos procure, porque eu tenho certeza que o projeto tem a somar para o crescimento da sua criança, do seu adolescente e da sua família também. É um projeto que tem tudo para desenvolver o que mais você precisa na sua vida. Então, não perca tempo, não perca essa oportunidade boa, que eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Pastor Thomas. Também fazendo as considerações finais, nós agradecemos aqui a oportunidade de estar aqui na rádio, falando com cada um dos ouvintes. E aqui estamos, com o coração aberto, motivados pelo amor de Cristo, para estar ajudando vocês também, pais e mães, avós, responsáveis. Então, nós sabemos a dificuldade, os desafios que tem sido hoje, educar num mundo tão violento, com tantas influências negativas, e que vocês entendam que aqui vocês têm um parceiro, né? Um parceiro das famílias, um parceiro da comunidade, que são os clubes de desbavadores e aventureiros. Estamos aqui de braço aberto para ajudar, de mãos dadas, juntos, trabalharmos com as nossas crianças, adolescentes, para que elas continuem crescendo, se desenvolvendo, ter um futuro melhor, um futuro de paz, um futuro de esperança. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.